Bom dia gente, hora 10 e meia, 10 e 24 na verdade, eu vou pra praia hoje, finalmente né, acho que um monte de gente tava me cobrando, me perguntando se eu não sabia de ir na praia, porque eu não ia na praia, se eu moro na frente da praia, eu tô morrendo de vontade gente, sério, tô louca pra uma praia. Vamos pro banho pra eu já ir agilizando as coisas, é bem de sair do banho, tomar banho rapidinho, agora eu vou fazer mês em ergo, passar meu sabonete facial, gente, eu não costumo muito ir à praia, por quê? Porque eu não olho praia lotada, tipo, eu olho praia um pouquinho mais vazia pra eu poder aproveitar, eu sinto que tá muito lotada, eu não aproveito bem, sabe, eu não gosto, geralmente no verão a praia é muito lotada, né, porque vem muita gente de São Paulo, e aí eu não curto muito. E outra, eu acho a praia daí um pouco periosa, ontem mesmo teve assalto, mas a Ana foi preso, teve assalto aqui na frente, mas tá cheio de polícia, como é a Operação Verão, quando é alta temporada, eles mandam um reforço de policiais, né, quando não tá, tipo, a Operação Verão, rola muito assalto na praia, sabe, gente, e eu não gosto. Tipo, quando eu morava, a minha avó, minha avó mora lá em Santos, né, e ela mora na frente da praia também, eu descia todo dia, ia ver o pôr de sol, porque lá eu me sentia mais segura, sabe, mas é a vida, né, gente. Eu mesma já fui assaltada, sei lá, umas 5 vezes em São Vicente, mas só levaram meu celular uma vez, porque eu sou meio doida, eu sempre tive reação, mas enfim, não vamos falar sobre isso. Eu quero falar umas coisas boas, sobre dia de sol, ensolarado, terminar a mesa, eu vou tomar café da manhã e vou descer, mas enfim, eu vou viajar no carnaval e eu vou pra praia. Ó, eu vou dar um jeitinho no meu cabelo. Eu lavei ele ontem, então eu não era lavar ele hoje, ele tá bom ainda, eu vou molhar, passar um pouquinho de livinho. Enfim, eu nem sei se o Gabriel vai comer hoje na praia, porque ele tá dormindo. E eu falei pra ele, eu ia na praia, ele falou que ia comer o sol. E, gente, ele não acorda cedo, então eu vou tentar acordar ele. Se ele acordar, vai ser um pilar, assim, tremendo, mas eu espero ele a ordem, senão eu vou sozinha mesmo. Eu também tô sem elas toalhinhas pra deitar, sabe, eu iria comprar uma nova, só que eu tô com medo do moço aí da frente me obrar a preço de turista, tipo assim, obrar 100 reais com uma toalhinha pra eu deitar. Vou passar o olhinho também, vou passar esse aí que tá perto de mim, o outro que tá no quarto. Let's go, baby! Vou passar hidratante no meu rosto. O hidratante já tá quase acabando, de tanto que eu uso. Gente, nasceu uma espinha bem aí, bem no dia que eu resolvi ir na praia, sabe? Não sei por que essas coisas acontecem comigo, tipo, eu não vou na praia. Quando eu vou na praia, nasce uma espinha no meu peito. Acho que é de propósito, sabe, só pra eu ficar assim, ó, irritada, mas eu não tô irritada. Só tô meio, tipo, vou passar protetor celular, ó. Eita, 11 horas agora, gente. E eu ainda nem tomei café da manhã. Eu acho que o Gabriel não vai comer, eu tentei acordar ele, ó. Ele simplesmente virou para o lado, voltou a dormir. E pediu a funé ainda. Botou minha mão na cabeça dele pra fazer a funé. Eu mereço, né? Vou passar essa pastinha aí de sobrancelha da Melu, pra deixar minha sobrancelha no luar. Vou passar o retivo, esse aqui da Visela, o satinho. Vocês sabem, eu amo ele, né? Eu vou passar o retivo, gente, porque se eu já tirar uma foto, aí não vai aparecer minhas manchinhas. E eu vou bater o dedo mesmo. Gente, eu já tô arrumando de fome. Vou passar blush. Vou passar assim, ó, como se eu já tivesse olhadinha de sol. E vou passar esse creminho aí no orfo, de pêssego da Boutiário. Olha, gente, é muito difícil tirar aí da embalagem. Saindo um fiozinho na perna, pra não deixar a perna resseada. Desodorante. Esse desodorante aí da Irvíssimo. Gente, olha esse boné. Eu não acho, eu fico bonita com esse boné. O boné eu tenho, sabe? Esse e o verde dele. Só pra não ficar só na minha cara, eu vou levar ele. Antes de descer, eu vou tomar a vitamina D. E também vou passar esse protetor solar e cenoura e bronze. Esse é o único... Eu tenho, não sei se ele é bom ou se não é, mas... Eu achei aí. Mas, ó, vou tomar a minha vitamina D. Pra poder tomar a minha vitamina D lá embaixo. Essa vitamina D é muito boa, gente. É tipo uma balinha, sabe? Vou mostrar pra vocês. Olha, eu dobrei comigo. Parece que tá dormindo ainda. Tá dormindo, amor? Ó, gente. Passei protetor. Trouxe esse aqui pra retornar. Trouxe esse olhinho aqui pra passar no cabelo pra proteger. Trouxe meu fone. Tô tomando essa whiteboard. Trouxe minha geladinha. Aí eu trouxe umas outras coisas na bolsa. Tipo, pinte. Não sei se eu vou usar, porque eu não vou entrar no mar. Trouxe hidratante labial da Nivea. Trouxe esse body splash aqui pra ficar cheirosinha. Trouxe treminho de mão. Tá bom dia. Tá bom dia. Tem música bem ali. Tá bom? Gostoso? Melhor sair de todos os lugares. Olha o vento. Parece que eu tomei um choque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tive um dia muito gostoso hoje, eu fui na praia, depois eu arrumei a casa, deixei tudo cheirosinho. Agora eu vou editar vídeo, eu tô muito feliz, eu tô muito grata por hoje, sabe, hoje foi um dia perfeito, fez um céu lindo, fez um sol maravilhoso e eu aproveitei, finalmente eu saí da minha caverna, da minha bate-caverna e fui, né, apreciar praia, eu moro em frente. Então, tipo, gente, eu preciso fazer mais isso, sabe, eu sinto que eu preciso fazer mais isso, eu preciso nem que seja duas horas por dia, duas horas em algum dia tomar um sol, porque além de tudo, vitamina D, né, faz bem pra gente, deixa a gente mais ativo, mais disposto. Eu preciso aproveitar mais, sabe, preciso ir até lá, não só ficar observando de longe. E às vezes eu me sinto um stalker, eu sinto que eu tenho um amor platônico, eu não vou lá e realmente sinto ele, eu fico observando de longe e amando de longe. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like pra me ajudar. Beijo, até o próximo e tchau!